Para contratar uma pólice de seguro rural com apoio do governo federal, o produtor deve procurar uma corretora de seguros ou uma instituição financeira para formalizar uma proposta de seguro em uma das seguradoras credenciadas pelo Ministério. Essa proposta deve ser enviada pela seguradora ao Ministério da Agricultura. No Ministério, a proposta passará por uma validação, para então realizar a divulgação dos produtores que foram contemplados com a subvenção federal. A divulgação ocorre por meio do site do Ministério da Agricultura. Os agricultores beneficiados terão parte das despesas com o Prêmio do Seguro Rural custeadas pelo Ministério da Agricultura. A subvenção poderá variar de 20% a até 40% do valor do Prêmio do Seguro Rural. Agora, sua lavoura estará protegida dos riscos contratados, como chuvas excessivas, inundações, seca, granizo, geadas, entre outros problemas na safra. E já está disponível nas lojas de app o aplicativo do Programa de Seguro Rural. Baixe já na Play Store ou na Apple Store. A Play Store ou na Play Store ou na Apple 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 Store ou na